Em algum momento do vídeo, eu vou estar falando aqui pra vocês os 5 canais que foram selecionados e escolhidos para ser participante da Guerra Ninja. Mas calma, 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 porque não é só 5 vagas, a gente liberou mais 10 vagas ao total de 15. Então se você ainda não preencheu o formulário, preenche aí que você pode estar participando da Guerra Ninja. Então assiste aí o vídeo, fica ligado que em algum momento eu vou falar quem é, beleza? E se não foi você, não fique chateado que você vai ter essa oportunidade. Então fique no vídeo, assiste até o final que ajuda demais. E é nóis! E é nóis! E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy? E bom, galera, dessa vez aqui trazendo o episódio número 3 da nossa série de Guerra Ninja. Eu tô aqui já com os meus parceiros do Tihas, que viramos um Jin Churikis. Fala aí, tropa. E aí? Salve, salve, rapaziada. E no episódio de hoje, no episódio de hoje, vamos buscar briga com a Akatsuki. Então, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ficar por fora dessa série, de outras séries que estão por vir. Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais aparecendo aí na tela nesse exato momento e entra no nosso grupo do Discord, que agora a parada vai pegar fogo. Mas antes da gente ir atrás da Akatsuki, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Porque a gente tem que deixar bem claro que somos de Konoha, velho. Vamos deixar bem claro que somos de Konoha, cara. Por favor, primeiro eu vou comprar... Não sei nem se eu consigo pegar uma foice tripla. Deixa eu ver se eu consigo. 14... Eu não consigo abrir o inventário da Tencent. Eu consigo pegar uma foice tripla. Tá. Consigo pegar uma foice tripla. Boa, fechou. O que é que é uma foice tripla? Ah! Ó, agora se liga aqui, tropa. Se liga aqui, tropa. Agora eu venho aqui. Vamos aqui, essa bancada é de... Boa! Eu vou deixar bem claro que eu sou de Konoha, tropa. Vamos deixar bem claro que somos de Konoha e vamos acabar com Akatsuki, velho. Vamos. Vamos deixar bem claro, vamos deixar bem claro que pronto. Agora fechou pelado, tropa. Agora fechou pelado, mano. O que é que vamos fazer então, tropinha? Eita! Eu acho que estão atacando aqui, velho. Não sou eu. Nada. Ah tá, o que você tá fazendo, louco da laje? Como é que você tem? Eu vou comprar uma espada aqui que solta raio. Nossa, você amassou, velho. Chega aqui, chega aqui, tropa. Eu sei a localização da Akatsuki. Chega aqui. Sai, louco! A gente vai entrar de causa ou vai entrar tipo espião? Tipo esconder ele. Não sei, vamos ver como vai ser, velho. Vamos meter o doido e é isso. É doido mesmo, pô? Então vamos. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, vocês acham que não é estar forte o suficiente pra enfrentar o Akatsuki? Provavelmente não. Calma aí, calma aí. Qual é o dano que dá a espada de vocês? A minha espada é da 14. Minha da 16. Ah, a minha é da... Eu tenho uma kick da 28. Pega aqui. Que isso? Pega aí, pega aí, pega aí. Nossa, eu acho que é um doido. Chega aqui, salada. Chega aqui, chega aqui. Meu Deus. Chega aqui, me segue aqui, me segue aqui. Me segue aqui, me segue aqui. Vamos, vamos. Nossa, tropa. Vai fechar muito lindo, velho. Vamos lá. Pô, mas a gente fechou muito trouxa, fizeram o bagulho do lado. Vamos lá. Será que tem gente... Não, avisa que nós estamos aqui, velho. Será que os caras... Mas quem está acontecendo? Será que eu não estou entendendo, velho? Os caras não estão aqui, mano. Os caras não estão aqui. Vamos explorar tudo. Nossa, achei um baú. Nossa, peguei tudo que tinha... Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem mesmo? Eu não sei quem é. Tem, ele está pegando fogo. Está pegando fogo? Vamos seguir ele? Segue ele? Eu já estou vindo aqui na doida. Pera aí, pera aí. Então vamos. Cadê, 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 cadê? Não dá dano. Ela só solta a raia. A salada se lascou. Nossa, salada. Você está amassando o globo, pai. Achei, achei. Nossa, a Kurama aqui, velho. Os caras solaram a Kurama. Nossa. Cadê a Kurama? Olha esse louco aqui, velho. Ah, não. Eu sou um Goku, mano. Eu não peguei, não. Também não pegou. Não, não peguei. Ué. Está por aqui, então, troca. Você trocou? Ah, eu acho que um raio tacou fogo nela. Não. Nossa, salada. Não, não, não. Nossa, velho. Hoje é o salado. Está tudo em espada aí, eu sou mais. Tá. Você viu? Velho, eu não faço ideia do que a gente vai fazer agora. Tem gente da Katsu aqui ruxando. Tem gente da Katsu aqui ruxando. São quantos? Tem um só. Ih, aqui não são dois. Não sei o que ele quer fazer, não. Então, é isso aí, isso aí. Não, são dois. Ué, são dois? Ele está parado aqui. São dois, pô. Um correu para lá. Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Bora matar ele. Vixe, qual foi, mano? Paz no Guerra. Acho que não era muito certo não, hein. Qual foi, mano? Paz no Guerra. Eu vou matar ele. Calma aí. Calma aí, ó. Cuidado. Ele está com um manto só, né? Ele está com um manto só. Vamos sacar a lava nele. O Salada. Nossa, o Salada meteu louco, mano. Deu certo. O Salada meteu louco. Deu certo. O Salada meteu louco. Deu certo. Cadê o... Nossa, o Salada... Ele tinha uma Geku Yosharingan? Nice, mano. Uma Dara. Nice. Caraca, velho. Tava OP, mano. Ele só viu o cara focando do nada. Nossa, mano. Nossa, eu sou muito zika. Não, você meteu louco, Salada. Deu uma Katsuki, é isso? Algum de vocês pegou uma da Kurama? Não. É... Acho que não. Pegou fogo junto. É, eu acho que está com fogo. Não, você meteu louco, Salada. Ah, não. Ele estava com o do Coco ouro, eu acho. Nossa, meteu louco, mano. Ah, não. O Coco ouro eu já tinha... Tira esse manto aí, Tomate. Senão eu vou... Senão eu vou confundir, mano. É, o Salada também é mal. Aí você não reclama. Olha o Salada aí, ó. Só saiu. E aí, tio. Vocês estão virando a casa. E aí, Salada. Está chapando o globo, mano. O que que eu estou... Olha pra mim. Não, você meteu louco, Salada. O Salada meteu louco, tropa. Ela estava de bom, o Salada. Matou. Não, o Salada meteu louco, mano. O Salada meteu louco, mano. Não, o Salada amassou o Jubi Nelson, mano. Zico demais. Aí vai começar uma guerra no começo. Vocês estão ligados, né? Mano, os ninjas bonzinhos já saíram da vila amassando tudo, velho. Nossa, não. Vocês chaparam, velho. Nossa, mano. Não dá nada, não. Mas é isso, galera. Começamos a guerra. E o vídeo de hoje vai... Não, antes de... Antes, antes, mano. Eu só quero mostrar que eu roubei a Kato isso aqui praticamente inteira, velho. Eu peguei tudo que eles tinham. Mano, cara... Faz o palmo aí, faz o palmo aí. Bora ver os itens que a gente tem. Nossa, mano. Eu estou mostrando aqui no vídeo. E o que que eu vou tentar fazer, galera? No meu próximo episódio, eu vou tentar fazer esse item aqui, galera. O Magenkyou Sharingan, beleza? Só que vai ser o do Sasuke, mano. Eu vou tentar fazer o Magenkyou do Sasuke. Como vocês podem ver, é um item muito difícil de fazer. Porque a gente tem que fazer o Giga Chakra. E esse Giga Chakra é um item chato de se fazer. Porque, mano, olha isso, galera. É, tipo, precisa de muito. Vocês não têm noção. Precisa, tipo, de muito, de muito, de muito, de muito, de muito... Muito Chakra, velho. Tipo, é muito... Mano, é muito chatinho fazer esse Giga Chakra, galera. Olha aqui, velho. Precisa, tipo, nossa. É bem embaçado. É bem embaçado mesmo, ó. Como você pode ver. E é isso, tropinha. Então, mano. A gente começou uma guerra aqui sem querer começar. Na real, a gente não. O Salada envolveu a gente no BO. E agora a gente vai ter que se armar. Pra não perder essa guerra aí. Porque o Salada, mano. Ele amassou o globo, mano. Salada chapou o Jabirask, mano. Tem que ser o Salada, né? É, tá ligado, né? O Salada amassou, foi tudo. Mas, tropinha, mano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Ah, não, 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 não. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal. Tamo junto. Um forte abraço pra todo mundo. Minhas redes sociais aparecem aí na tela. O canal de todos os participantes tá na descrição. E, galerinha, mano. Galerinha. Na humilda. O bagulho tá bom, mano. O negócio tá muito bom. Tá muito bom mesmo. E, tropa. Véi. Na humilda mesmo, mano. Deixa o like e se inscreve que é nóis. Valeu. E o primeiro canal que eu vou tá mostrando que foi escolhido pra participar é o do Ayato. É um canal bem legal. Como você pode ver, é um canal focado em Minecraft com umas thumbnails bem engraçadas usando lolis. Muito bonitinho. Conteúdo e edição muito top. E é por isso que ele é um dos selecionados para tá participando da Guerra Ninja. E o segundo canal que foi escolhido pra participar é o do Krimzoo. É um canal bem legal. Um canal novo. Com thumbnails bem arrumadinhas. Com um banner bonito. E um conteúdo muito top pra focar em animes. E é por isso que o Krimzoo está aqui também. Outro canal é o canal do Kuka Henrique. É um canal simples que tá um pouco de tempo parado. Faz um mês que não posta. Porém, é um canal bem legal. Com conteúdo bem top. Porque ele posta addons. E ele tá começando essa jornada. Então, vamos dar essa força pra ele voltar a postar vídeos. E é por isso que o Kuka Henrique tá aqui também. O penúltimo canal selecionado hoje é o do Kauanzin. É um conteúdo bem legal. É focado em Minecraft Bedrock. E como vocês podem tá vendo, ele faz vários vídeos com thumbnails bem engraçadas. E eu gostei pra caramba do conteúdo dele. Da dinâmica. E é por isso que ele também tá nessa lista. E por último lugar, mas não menos importante. É o Steve. O Steve só postou um vídeo. Porque ele começou o canal dele há pouco tempo. Ele tá querendo voltar. Só que a qualidade dele é muito boa. Também deu muito boa. Tá bem da horinha. Então, vamos dar essa ajuda e essa força pro Steve. Vim com o canal dele com tudo. Então, esses foram os selecionados de hoje. Mas se você não foi selecionado. Não fica triste. Porque ainda tem mais vagas. Eu vou falar pra vocês. Tem mais 10 vagas. Mais 10 vagas. Então, tá aqui embaixo o formulário. Vocês tem que preencher. Que semana que vem eu vou tá falando as 10 pessoas de uma vez só. Então, cara. Não fica triste. Porque vai ter mais 10 vagas pra vocês participar. Então, é isso aí. Tamo junto. E é nóis. E aí E aí Obrigado.